Oi minha gente, olha estou aqui, você que está procurando teclado, quer equipamentos de som, quero que vocês venham conhecer esse lugar que é maravilhoso. Estou aqui com esse cara, que é um dos melhores vendedores, o cara cantor, compositor também, trabalha aí na mídia também, fazendo seus shows e também aqui ajudando muitos artistas com a venda de teclados, ritmos e muito mais. Estou aqui com o meu parceiro, que ele mesmo vai falar o nome dele e apresentar-se para vocês, tá bom? Com vocês ele aqui, agora, ao vivo. Fala minha galera, eu sou o Dinho, o pessoal conhece como o Dinho, o meninão, hoje estou aqui na rua São Tepangene aqui, no box 114, para atender você melhor aqui na Banson, tá bom? Então, me estamos aqui com esse super artista aqui, está ajudando a gente a melhorar a divulgação aqui, é cliente nosso também, e está aqui, já adquire o produto também, e para fazer o mexão, fazer a nossa divulgação aqui na Banson Instrumentos Musicais, tá bom? Então, é, nosso brother aqui, estão todo mundo junto no mexizado, vem para cá. É isso aí, gente. Primeiro teclado do Barrusca, ele está comprando com ele aqui, entendeu? É um cara que atende super bem, vou apresentar um pouco das lojas, da loja dele para vocês, aqui é um dos teclados que ele tem. Fala qual que é o nome desse teclado para a galera, que muita gente não conhece. Esse daqui é o SX600, né, Daniel? É um teclado muito bom, pega só, você comprando aqui, que nem ele, que ficou com a gente, já vai são criado, já programo, deixo daquele jeito, para com o alivio de sampler, de VS, essa linhagem aqui. Então, esse daqui é dele já, viu? Quer dizer, o dele está aqui, ó, na caixa, na cara. Hoje, lembrando para vocês que os teclados são novos, e também você trabalha com usados e não, como que é? Novos e usados. A gente faz a manutenção, três meses de garantia, por exemplo, você compra um no SX600, um 670, ele vai com três meses de garantia, aqui, diretamente da loja Banson. É isso aí, gente. Apresentando para vocês, eu vou pedir para ele deixar o contato e as redes sociais, para melhor facilitar para vocês, encontrar esse grande artista e esse grande empresário daí do mundo dos equipamentos musicais, né, que é instrumentos musicais. Fala para a galera aí, suas redes sociais, e também que você faz show, né, quem quer contratar, aproveita a oportunidade e divulga um pouco dos dois trabalhos. Exatamente, você vai entrar na rede social, você vai entrar, vai colocar Dinho, Meninão, vai estar lá a nossa agenda de show, vai estar todos os nossos eventos, vídeo, live, essas coisas. E para você entrar aqui para ver os nossos instrumentos que estão disponíveis, você vai entrar Banson.com, Banson Instrumento Musicais. Você vai digitar lá, vai estar o Instagram, vai estar eu com outros artistas, né, e você vai ver lá nossas informações também, tá bom? Tem um telefone de contato para facilitar para muita gente, é o WhatsApp, que é o mais comum hoje em dia, né? Exatamente, você vai colocar 011, né, que é São Paulo, 999-59-1874, vai estar lá o pessoal já pronto, já para atender vocês, tá bom? É isso aí, gente, estamos diretamente aqui da loja do Banson, aqui na Santa Epigênia. Um abraço para vocês e segura que até a próxima, valeu! Muito obrigado, muito obrigado. Valeu!